Senhor Jesus, querido amigo e mestre, abençoa, Senhor Jesus, essa manhã tão radiosa. Ilumina, Senhor Jesus, nossos lares e os nossos corações. Muito obrigada que assim seja. Bom dia, criançada! Como é que vocês estão? Nós aqui estamos bem, com muita saudade de vocês. Hoje, nós temos a nossa aula 11, lá do livro dos Espíritos 2, das ocupações e das missões dos Espíritos. Vamos brincar um pouquinho para poder aprender mais? Eu adoro brincar. E vocês? Eu acho que através da brincadeira a gente aprende muito melhor. Principalmente agora que nós não estamos podendo estar tão presentes, não é verdade? Então vamos brincar de adivinhação? Olha só essa imagem. O que será que essa pessoa faz, gente? O que vocês acham? Vamos lá, pensando, todo mundo. Hum, o que será que essa pessoa faz? Você aí que está sentadinho, você sabe o que essa pessoa faz? Essa pessoa ajuda a cuidar das outras pessoas. Esse é o médico, é o doutor. Ele cuida da nossa saúde, quando nós estamos resfriados, quando estamos com febre, com dor. É ele que nos ajuda. Está vendo como vocês são inteligentes? Olha esse outro. E agora? O que essa pessoa está fazendo? O que vocês acham? Hum, vamos pensar, vamos pensar. Isso mesmo, é o professor, é aquela figura que nos auxilia no aprendizado. Olha que legal. E esse aqui? O que ela está fazendo? Quem sabe? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso mesmo, olha lá, ela está cuidando, cuidando da criança. Nesse caso aí, trocando a fralda. Hum, fralda de neném. Ai, e aí, quem que aqui tem coragem de trocar uma fraldinha? E essa menina, o que ela está fazendo? Será que ela está vendo fotografias? Será que ela está contando uma história? Ou será que ela está simplesmente lendo um bom livro? Hum, o que será? Hã? O que é isso? Ah, essa é fácil. Esse menino está tomando um remédio. Quem aqui gosta de remédio? O remédio nos auxilia também a ficarmos mais fortes, saudáveis. Sabe quando você está resfriado? Que você precisa tomar aquele charopinho para melhorar? Pois é, ó. A mamãe ali está ajudando com o remédio. E esse menino, o que ele está fazendo? Hum, será que vocês vão adivinhar? Ele está escrevendo. Ok, vocês estão certos. Mas o que ele está escrevendo? Será que tem alguma dica aí nessa imagem? Para dizer o que ele está escrevendo? Isso, você aí acertou. Ele está escrevendo uma carta. Que legal, né? Quem aqui já escreveu uma carta? Levanta a mão, deixa eu ver. E isso é muito legal, escrever carta para um amigo. Oh, e essas meninas? O que elas estão fazendo? Uma está triste. Por que será que ela está triste? Já sei. Ela está triste porque ela não está assistindo as aulinhas de evangelização. Então, nós que estamos assíduas assistindo todas, vamos fazer o papel dessa menina de trancinha aí, ó. Convidar a nossa amiguinha a assistir as aulas de evangelização. Então, vamos cuidar das nossas amizades. Então, vamos cuidar das nossas amizades. Que legal, né? Jesus nos ensinou a cuidar das pessoas. Ah, essa última imagem eu tenho certeza que vocês não vão adivinhar. O que que essas crianças estão fazendo? Será que eles estão de castigo de joelho? Será que eles estão dormindo em pé? Ou será que eles estão fazendo uma prece? Isso mesmo, eles estão fazendo uma prece. Com os olhinhos fechados para poder concentrar e elevar toda a sua energia ao nosso Mestre Jesus. Que legal, né? Eita, eu adoro brincar com vocês. Vocês sabiam que nós somos cercados por espíritos? De todas as categorias. Espíritos bons. Espíritos que não estão tão bons. Estão com o coração impregnado de raiva, de ódio. Infelizmente. Mas todos somos irmãos. Os espíritos, eles executam as vontades de Deus. Os espíritos elevados. Eles são como se fossem os ministros de Deus. Nós não temos o presidente da república? E o presidente tem os ministros. E aí nós vamos ter o governador, os senadores, os deputados. Todas essas categorias auxiliam no governo do presidente. No caso do nosso Mestre Jesus também. Jesus também é o ministro de Deus. E junto com ele nós temos vários espíritos que querem nos auxiliar ao progresso, a fazer o bem. São tantos espíritos. Tantos espíritos que eles chegam até o seu anjo da guarda. Você sabia? O seu anjo da guarda, ele também faz parte dessa categoria de ministros. E ele está ali sempre do seu ladinho. Agora eu vou fazer uma pergunta muito difícil pra vocês. Quando que o nosso anjo da guarda não está do nosso lado? Um minutinho pra pensar. Hum, que pergunta difícil, hein? Quando que o nosso anjo da guarda não vai estar ao nosso lado? Será que é quando a gente está ajudando um coleguinha? Não, acho que não. Será que é quando a gente está ajudando a mamãe e o papai? Hum, também acho que não. Já sei, ele não vai estar do nosso lado na hora da aula da evangelização? Não, também acho que não. Ah, ele não vai estar do nosso lado na hora que eu teimar, na hora que eu menti, na hora que eu fizer coisa feia. Então se o meu anjo da guarda não vai estar do meu lado na hora que eu fizer coisa feia, coisa errada, quem vão ser os espíritos que vão estar perto de mim? Ai, eu acho melhor a gente mudar, né, de vibração e pensar em coisa boa, pensar em auxiliar, pensar em caridade. Eu acho que eu tenho que arrumar meu quarto, eu acho que eu tenho que ajudar mais a minha mãe, fazer o dever de casa, assistir a aula da evangelização e o cachorrinho, cuidar dos animais da minha casa. Acho que tudo isso é fazer o bem. Então, em todas essas ações, eu vou ter também os ministros de Deus perto de mim, espíritos bons que querem nos auxiliar a todo momento. Mas, Tia Fassandra, esses espíritos trabalham muito? Sim, pessoal, eles trabalham muito. A vida espírita, ela é uma ocupação que nunca para, não há cansaço, sabiam disso? A minha avó, quando ela ainda era encarnada, ela dizia assim, eu não quero ser espírita mais não, espírita trabalha demais. Ai, a minha avózinha. E é verdade, mas nós devemos trabalhar para o nosso progresso, para a nossa evolução. Toda vez que nós estamos trabalhando, nós estamos rendendo, nós estamos cultivando ações positivas. Então, o nosso trabalho auxilia ao progresso de muitas pessoas, não só o nosso. Olha só essa imagem, engraçada, né? A mulher tem quatro braços. Não é porque ela tem quatro braços. Na verdade, é porque ela faz muitas coisas. E nós também conseguimos fazer muitas coisas. Porque não há fadiga corporal no plano espiritual. Não há necessidade de cansaço. Porque não há corpo físico. Há apenas corpo espiritual. O cansaço, a fadiga, a preguiça, são ações do corpo físico. Então, essa história de que nós vamos desencarnar. Pegar uma rede e deitar lá debaixo do coqueiro. É coisa de novela. Nós vamos trabalhar, ser úteis. Já pensou em podermos servir verdadeiramente na seara do nosso Mestre Jesus? Que legal, né? Mas a gente não precisa desencarnar para servir verdadeiramente na seara do Cristo. Nós podemos começar trabalhando aqui. Mas, Tia Fassandra, eu sou tão novinho, tão pequenininho. Será que eu sou importante nesse mundão tão grande que Deus criou? Sim, crianças. Todos nós somos úteis no universo. Mesmo os imperfeitos, somos todos úteis. Todos nós podemos contribuir. Olha só essa mensagem. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Às vezes, você acha que você nem é tão importante. Mas você pode ter a certeza de que existe alguém que acha você o máximo, que acha você surpreendente e que precisa muito da sua amizade, do seu carinho. Você pode não saber quem é, mas comece a olhar com mais cuidado para o lado, para o outro, para a família, para o grupo de amigos. Mas, sempre, crianças, sempre vai existir alguém que gosta muito de você e que precisa muito da sua amizade e que vê em você um exemplo. Um exemplo de criança, um exemplo de filho, um exemplo de irmão, um exemplo de estudante, um exemplo de várias coisas. Todos nós somos úteis nesse universo tão grande que Deus criou. Mas, se todos nós somos importantes, por que existem seres que habitam os mares, ou seja, as águas, as terras e o ar? Porque existem diversas categorias, diversas classes de espíritos e diversos reinos também. Você já ouviu falar em reino animal? Pois é, os nossos animaizinhos fazem parte do reino animal. E no reino vegetal? Quem será que está lá no reino vegetal? As plantas. Isso mesmo. E no reino ominal? Quem será que está no reino ominal? O homem. E no reino mineral? Hum, as pedras. Isso mesmo. Todos nós, quando fomos criados, necessitamos passar por todos esses reinos. É uma necessidade de cada um de nós. Até os espíritos mais evoluídos já passaram por esse reino. Por todos esses reinos. Por isso que é muito importante você respeitar todas as criações de Deus. Desde a minhoquinha que deve estar aí no seu jardim, afofando a terra, até o pássaro que canta na janela. Vocês sabiam que toda tarde tem passarinho aqui na minha janela? Pois é, que legal, né? E vocês sabiam que antes da pandemia, antes desse isolamento social, eu não conhecia os passarinhos que ficavam pousando aqui na árvore do lado da minha janela? Olha só como nós necessitamos observar mais as criaturinhas de Deus, não é verdade? Então é isso. Todos nós somos importantes. De todos os reinos. Então quer dizer, Tia Fá Sandra, que todos os espíritos passaram por processos de evolução? Sim, todos nós passamos por processos de evolução. Todos precisamos percorrer os diferentes graus da escala evolutiva. Então imagina um espírito bem iluminado. Jesus, por exemplo, ele passou também por todos esses degraus. Só que Jesus, ele foi aquele aluno bem aplicado. Sabe aquele aluno que faz todas as atividades, que estuda para a prova, que é bem aplicado? Pois é, esse é um exemplo do Cristo. E nós? Hum, vou falar baixinho, viu? Nós somos aqueles alunos teimosos. Estamos teimando em percorrer essa escada evolutiva. Mas não tem essa de teimosia não. Todos nós vamos ter que evoluir. Isso já está na nossa criação. Deus nos criou para evoluir. Então, se você está meio cabisbaixo, se achando uma pessoa não tão boa, calma. Tenha paciência. Deus também tem muita paciência com a gente. O mais importante é começar. É dar o primeiro passo. É entender que cada ato de bondade que você pratica vai servir para ajudar você a subir essa escada evolutiva. Então, o bem que você faz para o seu irmão, o bem que você faz para o seu amigo, o bem que você faz para a mamãe e para o papai, o bem que reina dentro do seu coração, tudo isso vai servir como uma mola, uma mola que vai esticar e vai te jogar lá na frente. E isso mesmo vai te dar o impulso para você poder crescer, evoluir, mas sempre caminhando na direção do bem. Sempre caminhando na direção dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agora, sabemos que todos nós somos importantes. Todos nós temos algo de especial. Algo de especial que Deus criou unicamente a cada um de nós. Deus não dá o conhecimento sem trabalho, sem estudo e sem esforço. Vou dar um exemplo, mas eu tenho certeza de que não tem ninguém na sala que faça isso, viu? Sabe aquele aluno que não estudou para a prova? Não, não, não estuda. Ele acha que não precisa, que ele acha que ele já sabe muito. Aí ele faz a prova e no dia do resultado final, ele percebe que a nota dele foi... Nota baixa. Sabe por quê? Porque ninguém, ninguém, nenhum espírito criado por Deus é tão inteligente que não precisa de esforço, que não precisa de estudo e não precisa de trabalho. Então, se você está com a preguiça, se você está cansado, olha, levanta, toma um belo banho, faz uma prece bem fervorosa ao seu anjo da guarda, pede muita força ao nosso Mestre Jesus, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Porque o trabalho, o estudo e o seu esforço vão enobrecer, vão possibilitar que no seu coração possam reinar coisas boas, coisas maravilhosas, amor, fraternidade. Você sabia que manter a sua cabecinha ocupada ajuda você a não fazer coisa errada? Pois é. Nesse período de isolamento social, onde estamos ficando muito dentro da casa da gente, assiste aula em casa, assiste evangelização em casa, assiste filme, assiste série, joga videogame, ajuda a mamãe, ajuda o papai. Estamos muito em casa. É muito fácil começar a pensar bobeira, né? Então, para a gente não pensar coisa ruim, não ficar cultivando maus pensamentos, é muito importante manter a nossa cabecinha ocupada. E você pode ocupar ela com um monte de coisa. Você pode ocupar ela revisando a nossa aula de evangelização, lendo um livro edificante, dançando. Quem é que gosta de dançar? Ai, eu adoro dançar. Acho tão legal. Apesar que a Tia Façandra está com barrigão, né? É, a Tia Façandra já está com oito meses de gestação. O Estevão está aqui dentro, crescendo, cada dia crescendo mais. E aí não dá muito para dançar, não. Mas eu gosto de dançar também. Então, interter a nossa cabecinha. Colocar um monte de coisa útil dentro da nossa cabecinha. Porque, lembrem todos, Deus não dá o conhecimento sem trabalho, sem estudo e sem esforço. Nossa, quanto trabalho! E nós nunca vamos parar de trabalhar? Não, por que parar de trabalhar? O trabalho nobrece o nosso espírito. Não existe ociosidade. Os espíritos superiores trabalham diretamente com Deus. Eles não têm preguiça. Então, nós temos muito a aprender com todos eles. Trabalhar, exercitar, praticar sempre o bem, para que um dia possamos nos tornar espíritos tão superiores quanto eles. Se os espíritos não se cansam de trabalhar, isso significa que a preguiça era uma característica da inferioridade do espírito, sabia? Mas quando ele percebe o atraso que isso lhe dá, ele pede para ser útil. Então, olha esse nosso amiguinho aí desanimado. Isso é uma característica nossa, que estamos ainda no planeta de provas e expiações. Então, como eu falei, levanta, toma um banho, sacode a poeira, arregaça as mangas e vamos estudar. Vamos trabalhar, vamos desenhar, vamos brincar, vamos ser úteis. Vamos fazer dessa nossa encarnação a melhor encarnação que nós já tivemos. Vamos aproveitar cada minuto, cada segundo, porque eles são preciosos. E a gente não sabe quando eles vão poder acontecer de novo, não é verdade? Muitos de nós estão encarnados também para cumprir missões. Mas as missões espirituais, elas podem ser cumpridas tanto na carne quanto no plano espiritual. Olha só essa imagem, eu tenho certeza que vocês não sabem quem é. Vocês sabem quem é esse de óculos aí? Ai, vocês sabem, ai que legal, vocês sabem, é o Chico, o Chico Xavier, nosso querido amigo. O Chico Xavier já não está mais encarnado entre nós, mas alguns anos atrás ele estava. E o Chico, ele tinha uma missão a cumprir aqui na Terra. E o mentor espiritual dele, o anjo da guarda dele era o Emmanuel. É, o Emmanuel tem uma cara séria, né? Mas ele era legal também. A missão do Emmanuel era para ser cumprida no plano espiritual. Enquanto a missão do Chico era para ser cumprida aqui no plano físico. Isso significa que nós sempre vamos ter missões a executar. Alguns espíritos possuem missões mais importantes. Não, mais importantes não. Acho que essa não seria bem a palavra. Mais difíceis e outros, umas missões mais, não tão difíceis. Ah, não sei se a frase ficou muito boa. Mas acho que você vai entender. Por exemplo, o médico tem uma missão. Ajudar as pessoas, salvar vidas. O professor também tem uma missão. Ensinar, ajudar no conhecimento. E a pessoa que recolhe lixo na rua? Será que ela tem missão? E o evangelizador? Será que ele tem uma missão? E o pedreiro? Hum, que missão será que o pedreiro tem? Não importa qual seja as nossas missões. Importa que todos nós somos importantes. Lembrem-se disso. E tudo, pessoal. Tudo que a gente for fazer tem que ser feito com muito amor, muito carinho. Porque as nossas atividades, tudo aquilo que a gente faz é muito importante. Ah, tia Fassandra. Então, eu entendi. Se todos nós temos missão, então tem um menino lá na minha escola que a missão dele é me atentar. Porque ele me atenta todo dia, certo? Não, crianças. Não é isso não. Ninguém tem missão de atentar. Todas as missões dos espíritos sempre são para o bem. Se esse seu amiguinho está te atentando, eu acho melhor você fazer prece por ele e começar a demonstrar o amor que você sente por ele. Porque é através da sua ação, das suas ações do bem, é que ele vai aprender a parar de atentar e ficar seu amigo. Sempre para o progresso da humanidade é que as missões são destinadas a nós. Sempre para ajudar todo mundo. Você acha que o médico vai se tornar médico para ajudar só ele? Não. Para ajudar a todos. Você acha que o advogado vai se tornar advogado para ajudar só ele? Não. Para ajudar a todo mundo. E você acha que o lixeiro, a pessoa que recolhe o lixo lá na sua rua, ela recolhe o lixo só da casa dela? Não. Ela também tem como missão, através do trabalho dela, demonstrar que todos nós merecemos um planeta limpo, cuidar do nosso lixo, preservar o meio ambiente. Então todos nós temos missão. Basta cada um começar a entender qual é a sua missão. Vocês sabiam que os filhos têm uma missão muito valorosa? Sim. Vocês filhos ensinam muito a nós pais, nós mães. Nós aprendemos muito com vocês. Assim como eu sei que o papai e a mamãe também te ensinam muito. Então todos nós temos missões, um para com os outros. E devemos executá-las sempre, pensando no bem e no amor ao próximo. Isso significa que toda vez que eu consigo cumprir a minha missão, eu me adianto um pouquinho na escala evolutiva? Isso mesmo. Toda vez que você consegue cumprir verdadeiramente uma missão, você pode se considerar vitorioso. E um pouquinho mais alto também, né? Porque você vai subindo assim a escala evolutiva. Entenderam? Ninguém vai rir da minha piada? Mais alto, escala evolutiva. Ah, não. Ninguém tá rindo. Vou passar pro próximo slide. Qual será a missão do carteiro? Hum, um carteiro que executa bem a sua tarefa se eleva espiritualmente. Vocês preferem receber um carteiro mal-humorado, ranzinza no portão, ou receber aquele carteiro que te fala Bom dia, dona Joana! Chegou mais uma correspondência para a senhora. Como vai o cachorro? Como vai o marido? Como vai o menino? Não é melhor uma pessoa assim, mais animadinha? Então nós devemos ter esse ânimo com todas as nossas profissões. Nenhuma das nossas profissões vai ser um acaso. Todas elas também foram pensadas por Deus. E se hoje você é carteiro, você é padeiro, você é vendedor, é porque Deus achou que você tinha alguma coisa pra ofertar nessa sua profissão. Então nós devemos ser muito felizes com as nossas profissões. Mas essa tia Fá Sandra, ela ainda não entendeu que na evangelização nós somos crianças ainda. Entendi sim, tá gente? Mas vocês são os futuros carteiros, futuros padeiros, futuros médicos, futuros professores. Então é bom desde já vocês aprenderem também a ter muito amor pela profissão que vocês vão executar. O homem que cultiva a terra, ele contribui para a alimentação das pessoas e desempenha uma nobre missão. Vamos pensar, tem uma banana aí na sua fruteira? Tem não? Uma laranja? Uma maçã? Uma mango? Batata? Qualquer coisa que tenha na fruteira. De onde vieram essas coisas? Ah, eu sei que vai ter alguém falando que veio do mercado, viu? Vocês deixem de ser engraçadinhos. É, veio do mercado também, mas e antes do mercado? Pois é, alguém teve que cultivar, gente. Olha só que legal. Então a pessoa que plantou, ela também contribuiu para a alimentação de quantas outras? Tá vendo como é importante a gente fazer todas as nossas tarefas com amor? Por isso que as frutas, as verduras, os legumes chegam tão fresquinhos na sua casa. Porque quem cultivou, cultivou com muito amor. E qual será a contribuição dos professores, hein? Os professores instruem os homens e também tem muitos méritos. Ah, muito do que nós somos hoje nós devemos também àqueles que nos deram e que estão nos dando aula até hoje. Tá vendo? E aí, tem alguém aqui na turminha que quer encarar esse desafio? Ser professor? Hum, eu quero saber. Depois me responde lá no chat. Eu vou ficar curiosa, viu? Tenhamos qual profissão for. Em qualquer momento da nossa vida, cada um de nós possui uma missão. E todos nós podemos ser úteis. Então imagina, uma profissão bem diferente. Será que ela é importante? Nós sobreviveríamos sem essa profissão? Hum, qual o plano que nosso Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós? O pedreiro? Para a professora? Para a pessoa da limpeza? Para o médico? Qual missão tem a bailarina? E o pintor? E a pessoa que corta o nosso cabelo? E o cozinheiro que faz aquela comida maravilhosa para encher a nossa barriguinha? Uma comida feita com amor é uma grande missão. Porque ela enriquece não só o nosso corpo físico, mas também o nosso espírito com alegria, com amor, com amizade. Então nós devemos ser muito gratos por todas essas pessoas que participam do nosso dia a dia. E aprender essa gratidão também, para que quando a gente já for adulto e for escolher a nossa profissão, a gente também possa fazê-la com amor, com muito carinho. Lembrando que cada um de nós tem uma missão. E sejamos úteis na missão que escolhermos. Mas você deve estar pensando, Tia Fassandra, como podemos perceber uma pessoa que só trabalha por dinheiro, de outra que trabalha também por amor? Bom, nas ações. Você já foi atendido por algum médico que nem te olhava? E você já foi atendido por um médico que te olhava, que te ouvia, que te dava atenção? Pois é. Você já foi atendido por algum vendedor, algum padeiro, alguma boleira, algum cozinheiro, que nem olhava para você direito? Que estava mais preocupado em lucro do que num bom atendimento, em cativar o cliente? Pois é. Essas são as diferenças entre as pessoas que prezam apenas pelo dinheiro e aquelas que prezam, além do recurso financeiro, também pelo amor, pela amizade. Você aí, você é amigo de algum comerciante local? O padeiro? Hum... A pessoa do supermercado. Eles já te conhecem pelo nome? É muito legal. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, incentivar o comércio local e aprender com essas pessoas. Porque nós, nós podemos ser assim, meus amiguinhos. Nós podemos ser pessoas que vão ter uma profissão lucrativa financeiramente para o nosso sustento e também sermos felizes e usarmos a nossa profissão para fazer os outros felizes. Essa não era a missão, na verdade, não é a missão de todos os ministros de Deus? Nos auxiliar para que possamos ter um progresso, para que possamos crescer. Então, vamos pensar assim também nas nossas tarefas diárias. Cada ação nossa durante o dia, desde o despertar, até a louça do café da manhã, a tarefa de casa, colocar a roupa no cesto de roupa suja, dar bom dia para o vizinho, aceitar a passagem de pedestre, tudo isso. Tudo isso nós podemos utilizar pelas grandes coisas que faz e pelo progresso que realiza benefício dos seus semelhantes. Todas as nossas ações podem servir em benefício de mais de uma pessoa, do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso familiar. Mas, Tia Fassandra, tudo que você está falando é muito bonito, mas afinal, nós não temos o livre-arbítrio? O Espírito não pode cumprir o que lhe estava destinado, ele pode escolher. Eu não quero cumprir minha missão, não pode? Pode. É claro que pode. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, mas teremos que retomar a tarefa e sofrer as consequências pela falência da missão. Então, se é a sua missão, olha, coloca ela no seu coração, pega ela com bastante força e faz, e executa, pede ajuda para realizar a sua missão. Se fortalece, estuda muito, muito, para você ficar bem forte, fisicamente e espiritualmente, para exercer sua missão. Porque é muito triste, meus amigos, muito triste um Espírito que fale e não consegue cumprir aquilo que lhe foi destinado. Quantas encarnações ele terá que voltar para poder executar? Pensem nisso. Olhem só essa charge, que legal. Nossa missão é melhorar o mundo. Olha só. Preciso dessa caixa bem grande para entregar o presente do meu pai, disse o menininho. A menininha olhou com desdém e ela está indo com uma embalagem de presente, está vendo? Que presente que ele ia dar para o papai dele? Um abraço. Vocês sabiam, meus amigos, que existem filhos que não abraçam seus pais? Pais e mães que não abraçam seus filhos? E como o abraço é gostoso, eu agora vou fazer um desafio com vocês. Vou dar um minutinho para vocês. E vocês vão levantar de onde vocês estiverem. E vão procurar três pessoas. E se não tiver três pessoas? Aí vai ser só uma, né? Mas pelo menos assim, umas três pessoas. Quem não tiver, uma só. Mas você vai dar um abraço. Mas não é aquele abraço xoxo, não. É aquele abraço apertado, caloroso, em alguém da sua casa. Vamos lá? Vou contar até três e todo mundo vai abraçar. Um, dois, três. Levanta, levanta, corre, vai. Vai, achou? Isso, abraça. Aquele abraço bem apertado. Muito bem. Mais um, mais um. Vai, se não tiver, vai no mesmo. Repete a pessoa. Um, dois, três. Isso, abraça. Bem apertado. Que delícia. Mais uma pessoa. Vamos lá. É a última. Cadê? Se não tiver, repete a pessoa. Isso, achou? Garra na pessoa. Aquele abraço gostoso. Aquele abraço que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá todos os dias. Às vezes a gente não sente Ele abraçando, não. Mas que Ele abraça, Ele abraça. Com muita força. Isso, solta. Agora me diz. Volta, volta pra cá. Pra frente da televisão. Me diz. Você tá mais feliz? Tá. Tô vendo a carinha de vocês aí. Tão rindo. Eu tô mais feliz por estar aqui com vocês. E por tantos abraços gostosos que nós demos agora. Ah, não. Nossa aula tá acabando. Ah, não. Passou tão rápido. Só eu que tô achando ruim. Olha o sorrisinho no canto da boca. Eu tô vendo, viu? Vou deixar uma atividade pra vocês. Posso? Ah, é pequenininha. Olha só. Nossa atividade prática. Nós vamos desenhar com qual missão nós pretendemos contribuir pra melhorar o mundo. Tá bom? Então você vai pedir um pedaço de folha, um lápis e você vai desenhar. Qual missão que você acha que você vai ter? E em que que você vai ajudar o mundo? Desenha, pinta, fotografa e manda aqui nesse WhatsApp. Porque eu quero ver os desenhos de vocês. Lembrem-se, nós estamos distantes fisicamente. Mas os nossos corações estão sempre ligados, meus amigos. Chegou ao fim. Nossa aula. Ai, como foi bom estar aqui com vocês. Vocês gostaram? Ah, eu gostei. Tenho a certeza de que eu vou passar a semana morrendo de saudade de vocês. Mas antes de irmos embora, queria deixar uma mensagem. Somos especiais. No mundo em que Deus criou, as pessoas não são iguais. Elas são bem diferentes. Mas são todas especiais. E vocês, crianças, são todas especiais. São pingos de luz, raios de luz, na vida de todos nós. E é com muita saudade que a Tia Fassandra diz, até semana que vem. Grande beijo! Agradecemos, Senhor Jesus, por essa manhã tão linda e tantos aprendizados. Protege-nos, Senhor Jesus, que possamos ter uma semana de muita paz e também de muito trabalho. Muito obrigada, que assim seja.